Livro de Gênesis capítulo 25 Os descendentes de Ismael Ismael, o filho de Abraão e de Agar, a escrava egípcia de Sara, foi pai dos seguintes filhos por ordem de nascimento, Nebaiote, o filho mais velho e em seguida Kedar, Abdel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Hadade, Tema, Getor, Nafis e Kedemá. São esses os doze filhos de Ismael. As suas terras e os seus acampamentos receberam os nomes deles. Cada um era chefe da sua própria tribo. Ismael tinha cento e trinta e sete anos quando morreu, indo reunir-se assim com os seus antepassados no mundo dos mortos. Os descendentes de Ismael viveram na região que fica entre Avilá e Sur, a leste do Egito, ao longo da estrada que vai para a Assíria. Eles viviam separados dos outros descendentes de Abraão.